A CIDADE NO BRASIL Quero te dar todo o meu amor Nunca, minha vida Sim, 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 sim Eu te procurei Hoje, sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue frio é por você Oh, eu te amo